Música Fala rapaziada, beleza? Wolf e Kids, sejam bem-vindos a mais um vídeo Mano, eu tô começando esse vídeo rapidão, por que galera? Porque eu tava aqui andando nessa Extreme Hills aqui ó E mano, olha o que que eu achei Olha o danadinho governante que eu achei aqui Calma, 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 calma Deixa eu pôr o Hunter, deixa eu pôr o Hunter Beleza, mano é um Riolo Eu gosto muito do Lucario, velho Então vamos lá, vamos dar uma hipnose aqui nele ó Pra ele ficar dormindo, fica dormindo aí, beleza? E agora mano, eu quero ver ó Quando eu jogar essa Ultra Ball, eu quero ver Todo mundo deixando o like aí embaixo Pra ele ficar na Ultra Ball, beleza? Então vamos lá Ó, quando dá até 3, você deixa o like Vamos lá, 3, 2 1 e vai, vai, vai Vai, joga galera, joga o like Deixa o like, vai, vai, vai Ó, vocês não tão deixando galera Vocês não tão deixando Ó, ó, vocês não tão deixando Vai ó, hipnose de novo Ó, ó, ó Ó, vocês não deixaram a primeira vez Ó, vocês tão achando que isso não funciona Mas ó, de novo vai 3, 2, 1 e... Deixa o like, deixa o like Vai, tá ficando de noite Aí, vai, 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 vai Ó, lá, lá Ó, vocês não tão deixando, mano Vocês não tão deixando Ó, eu tô ficando triste com vocês, galerinha Eu vou jogar a Dust Ball Porque ela tá... Porque tá ficando de noite Vamos ver se tem algum X2 já Caraca, ele não vai entrar mesmo, mano Sério isso? Sério isso? Que você vai demorar pra entrar numa... Vai, 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 vai Ficou, 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 ficou Boa! Eu falo galera Eu falo, eu falo Que é só vocês deixarem o like, velho Eu falo Eu tô falando, mas vocês não acreditam, mano Mas beleza, né Bom, último episódio, velho O que a gente fez? Eu nem lembro mais Hum, na verdade eu lembro, não Na verdade eu não lembro, não Ah, a gente evoluiu o nosso Greninja Pro Greninja Shine, né, velho E a gente veio aqui morar na nossa casa nova, né, velho Que ficou muito bacana mesmo, né Então, meu, o que eu quero fazer? Eu quero dar um pião, mano Nossa, eu quero um Drowze, mano Eu cheguei aquele bagulho e ele era um Drowze É o quê, mano? Oh, Holy Como diria uma igola Mas beleza Mano, aqui deve spawnar lendário, mano Stony Beach Deve dar alguma coisa Tá escurecendo, mano Eu queria começar a pegar aqueles lendários do rio, mano E ele é uma floresta de taiga, mano Sabe o que que spawna na taiga, galera? Sabe o que que spawna na taiga? O nosso Deoxys, mano Sim, velho Um Deoxys, mano O Deoxys spawla na taiga, galera Sim, velho Aqui eu não tinha mão de pokébola Eu peguei um Temer Mudslap Beleza, depois eu vou guardar aqui Beleza Tá, mano Ele spawna de noite, né, mano Ele spawna de noite Então eu acho que vai ser bem complicado A gente encontrar, assim, tipo Logo de primeiro o Deoxys, né, mano Mas é bom saber que ele fica por aqui, tá ligado? É bom saber que ele fica por aqui, mano Acho que não vai spawnar aqui Olha o Snorlax, mano Nossa E aí, tio? Nossa, você vai me desafiar mesmo? Nossa, ele é mó forte, mano O Snorlax é mó tanca, mano Nossa, olha isso Caraca Tá Vamos voltar ali pra casa, então, velho Que eu quero ver o meu pequenininho riolo E ver o que ele é Olha, tem um Ghastler aqui, mano Acho que eu vou te capturar, filho Eu acho que eu vou te capturar Porque o meu Hunter, ele não é bom, mano Ele aumenta o speed Eu queria um Hunter modeste, mano Aqui Aqui, beleza Capturei Acho que ele vai ficar, né? Acho que ele vai ficar Vai ficar Não, não vai ficar Vai ficar logo Eu vou jogar das que bom, mano Tem X2 Ah, ficou, beleza Ficou Tem mais Hunter por aqui? Mais Ghastler por aqui? Porque daí eu já vejo, mano Eu já pego vários até vir um perfeito, tá ligado? Não tem problema, não Engastar outro Nossa, eu achei que era um Shine Tio do céu Eu achei que era um Shine Beleza Aqui veio só Só merda Beleza Tá Vamos lá, Lattes Mr. Mime Mr. Mime Tá, vamos botar ele pra casa Então, é pra cá, né? Eu acho que é Beleza Bom, mas bom saber Que tem uma floresta de Taiga ali, velho Porque a Taiga vai ser muito importante pra nós Vai ser muito importante mesmo Porque, mano Quando eu achar o Deox Eu ainda não sei se tá expolando só o Deox De... De... O Deox normal Ou você tá expolando todos os Deox já, entendeu? Mas eu vou ver depois certinho Mano, eu quero você Você eu quero Eu quero esse cara aqui Ele é muito Zigue da baladinha Beleza, já ficou Beleza E você... Ah, você não, Lovetar Você não, Lovetar Lovetar eu não quero, não Eu já tenho, na verdade Tirante Mas eu acho que o meu Tirante nem é perfeito, mano Deixa eu ver Ele é ímpit Ele é uma ainda defesa É, eu vou pegar, mano Na moral que eu vou pegar Nossa, que pokémon O que é que ele lá em cima, mano? Vou pegar outro de você também, tiozão Já fiquei nessa outra boa aí, mano Não quero saber de frescura Beleza Bom mesmo Bom ficar mesmo Bom ficar mesmo Mano, eu quero pegar todos os pokémon Não adianta eu ter o pokémon E ele não ser o perfeito, entendeu? Não adianta isso, mano Eu gosto de fazer o pokémon perfeito É um Explode isso daqui Poxa, mano Mas o Explode eu nem sei Qual que é bom pra ele, mano Esse Navy Mano, eu vou te capturar também Caraca Mano, eu isolei a outra boa Aí, agora foi Vai, já fica Sem reclamar, vai Explode Você tá me tirando, né? Aí, vai, vai Fica logo Fica logo Vai, sem reclamar Sem reclamar Ai, bicho chato Demorou Demorou Calma Ô, que bicho chato Ô, que bicho Aí, bicho chato Ah, matou Ah, não quis vir Também morreu Mano, fica uns Um pokémon legal aqui, né? De noite, né, mano? Não, tem um Onix ali, mano Será que eu pego um Onix? Não, eu vou pegar o Onix não, mano Só porque ele dá aquela textura nova, mano Mas ele tá muito bonito também, né, velho? Ele não tá mais com aquela cara de De Biscoito Bolacha Não, ele não tá, né? Que essa cara Ó, e tem outro desse daqui, mano Eu gosto pra caramba desse pokémon, velho Ele é um pokémon muito bom Por quê, velho? Pra quem Viu meus episódios da Lenda dos Campeões Sabe que ele é um pokémon, mano Ele tem todos os tipos de ataque, entendeu? Eu chamo esse daqui, mano Do novo Mewtwo, entendeu? Vai, entra logo Não entrou? Não entrou Vai, fica logo, tiozão Fica logo Tá me tirando? Meditian Mano, tá me tirando, né, velho? Tá me tirando? Vai Aí, ficou Boa Boa, acho bom Tá, vamos dar mais uma olhada por aqui, mano Ver se tem algum pokémon diferente Alguma coisa legal Ó, a Medidite Deixa eu ver O que que é isso daqui? Ah, é o coisa Eu já tenho daquele ali Beleza Acho que eu vou voltar pra casa agora Porque a gente já pegou bastante pokémonzinho, né, velho? Ô, essa região de Extreme Hills é boa, né, mano? Nossa, eu queria dar um pokémon Isso é shiny? Não, não é Não é Tá, vamos ver ali O rapidinho que tem aqui É a primeira evolução da Explode Isso daqui Então eu não quero pegar ele Tem um Snorlax Também não tô muito afim agora, não Tá, eu precisava achar a vila A minha casa nova Mas acho que eu não vou achar não, tio Acho que eu vou acabar não encontrando O que que é isso daqui? É a primeira versão da Explode Tá, uns angusos ali Também não quero Tá, cara Eu vou pra casa então, né, mano? Eu acho que é aqui Eu acho que é passando essa montanha de neve aqui Eu espero, né, mano? É ali mesmo É ali mesmo A casa nova Beleza Vamos colar aqui Então Nossa, tá pegando fogo na vila, tio Tio do céu Tio, tio, tio Para, para, para Nossa, mano Por que que tava pegando fogo aqui, mano? Nossa Zoado, mano Zoado, velho Nossa Nossa Ainda bem que eu vi, mano Senão ia pegar fogo em toda a vila, mano Cê é louco, mano Nossa senhora Tá Deixa eu ver aqui Os pokémons que eu peguei Peguei um riolo Que eu vou pôr aqui Beleza Precisa começar a evoluir Cidadade de inconveniente Aqui, né, mano? Aí, vamos ver os resultados Ele é hard, não aumenta nada Vamos ver isso daqui Ele aumenta especial ataque, velho Ele é mild Ó Por que que eu acho ele bom então já, galera? Porque, ó Ele aumenta especial ataque E ele é pokémon tipo psíquico e lutador, tá ligado? E os ataques dele, ó Físico Ó, psíquico Hum, eu gostei, mano Eu gostei disso aí, velho Eu gostei Deixa eu ver o outro Status Ele aumenta especial defense Não, eu gostei mais do outro Beleza Deixa eu ver isso daqui Hum, ele aumenta o ataque Ele é tipo lutador Então é físico Tudo os bagulho dele, né? Então é bom também, mano É bom Hum Eu acho que foi só Que eu capturei, né? É, acho que só Tá, eu vou evoluir Esse danadinho aqui, ó Quero evoluir ele Deixa eu vir aqui E real Vai reala E reala Eu não vi o riolo ainda Que nature que é dele, né, mano? Será que é uma nature boa, mano? Podia ser, né, tio? Deixa eu ver Status Ele é adamante Caraca Ele é adamante Ele aumenta o ataque Deixa eu ver os status Tipo, o ataque dele É tudo É tudo o quê, mano? É tudo físico Caraca Eu acho que isso é bom, né? Isso é bom, né? Nossa Curti, mano Curti Nossa senhora Nossa Curti pra caralho, mano Nossa senhora Deixa eu ver o Dragonite agora Deixa eu ver o Dragonite Calma Falta o Dragonite Que eu não lembro dele Status Ele é quit Mas ele aumenta o especial ataque Então, mano, ó Todos os ataques Que eu posso pôr de De especial Eu posso pôr no Dragonite também No Dratina, na verdade Então, mano Nossa, ótimo, velho Ótimo, ótimo, ótimo Calma Mind Snorri Curse Confid Beleza, mano Então, eu acho que eu vou começar A roubar umas pokémonzinhas aqui, velho Caraca, mano Veio um giolo adamante, velho Eu curti, mano Eu não sei a melhor nature pra ele Mas, mano Muito bom, velho Muito bom mesmo Nossa senhora Ótimo Gostei, mano Gostei Por quê, velho? Porque, tipo assim É só você fazer um pokémon Baseado na nature dele, entendeu? Se ele é bom em ataque físico Faz um pokémon dele Só com ataque físico, entendeu? Não adianta você pôr Especial ataque num pokémon Que não aumenta o especial ataque, entendeu? Não vai ficar a melhor combinação, entendeu? Então, eu prefiro fazer as minhas combinações certinhas Os meus... Meus sets aí, né? Digamos assim, de ataques E é isso aí Bom Eu vou dar uma upada aqui, galera Nos pokémons pra... Porque, mano O Dusk... O Dusk Skull, ele evolui No level 37 pra Dusk Noir Ou é Dusk Noir? Não sei se isso é certinho E o Dratinho, ele evolui No level 50 e pouco E o... O Riolo, ele só evolui Por felicidade, né, velho? Então eu tenho que deixar ele Pra fora da pokebola, mano Então vamos fazer isso Deixando ele ser maldito Pra fora da pokebola Que eu acho que é 200 Que ele... Que ele upa, né, velho? Acho que com 200 Ele... Ele... Evolui pra... Palo caro, né? Então, beleza, mano Eu vou dar uma treinada aqui Nos meus pokémonzinhos de leve Vamos ver se eu consigo fazer E já, já eu volto Beleza, galerinha? Então eu já volto Opa, carvãozinho Mas não é meu Riolo tomando dano Não é possível Que é ele tomando dano lá fora, mano Não, lógico que é Lógico que é possível Lógico que é possível Mano, ele vai acabar morrendo Se for assim, velho Caraca, que bicho burro Então, beleza, galera Já... Bom, galerinha Depois de, mano Upar um pouco já O meu Duskull Eu só foquei nele, mano Só foquei nele Porque ele tá aqui com XP Shared, né, mano Que é um negócio de dividir XP E eu tô upando ele aqui Então, mano Vamos jogar contra esse bocão aqui, mano Esse cara aqui parece um... Sei lá Ele já mata Não, não matou, mano Caraca, foi super efetivo E não matou Então, toma Beleza, ele dropou um osso Beleza, vou matar esse daqui também Beleza Beleza, 38 Olha lá, olha lá Aprendeu o Rex Eu vou upar ele Porque eu cancelei a evolução, mano Porque eu queria mostrar pra vocês E agora ele tá evoluindo E agora o monstro tá saindo da jaula O monstro tá saindo da jaula Nossa, ele vai ficar muito bonito E ele tem uma terceira evolução, galera Que a gente tem que achar tipo uma peça de roupa pra ele, mano E, mano, não sei certinho o que que é Mas, mano, eu vou achar certinho depois, beleza? Vamos ver Meu Deus Dusclops Olha que louco que ele é, galera Olha isso Olha isso Olha isso E na última evolução, velho Ele fica muito mais bonito, galera Ele fica muito mais bonito Deixa eu ver certinho O que que ele usa pra evoluir, mano? Aqui, ó É... Dusclops Glops 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 Deixa eu ver Ó Ele evolui pra... Calma, abre A última evolução dele, mano, é... Ai, não dá pra ver, mano Dusk Noir é a última Dusk Noir Conseguiu montar em você? Não Mas, caraca Que zica, velho Sério Que zica da baladinha, mano Curti pra caramba ele, velho Sério Agora eu vou me matar, galera Por quê? Porque eu peguei alguns pokémons Enquanto eu tava, tipo... Offline, velho Quando eu tava fazendo os negócios Tá ligado? Ó Deixa eu tirar aqui Puxo de volta Tchuu Tchabral Morri, beleza Nossa, eu basto aqui na minha outra casa Beleza, ó Ó Eu peguei Quando eu tava, tipo, pegando meus pokémons, ó Eu peguei, ó Um Suelo Vamos ver os taços dele Ele é modeste Ele é uma espécie ao ataque Não sei se é bom pra ele, tá ligado? Ou modeste Depende do negócio dele, ó Mas Ó Os ataques voadores são todos... Não, tem uns físicos também, né? Mas, ó Esse ataque que é bom, por exemplo Ele é espécie ao Não dá pra fazer um Suelo É... Baseado em espécie ao ataque, entendeu? E esse daqui Que eu nem sei que pokémon que é, mano Eu nem sei que pokémon que é O que ele faz? Ele é voador bug Ele também é modeste Caraca, mano Tô... Mano, acho que eu tô curtindo pegar ataques... É... Pokémon modeste, né, mano? Beleza Beleza, curti Nunca tinha visto esse pokémon aqui na minha vida Mas tudo bem, né, velho? Caraca, mano Nossa E agora eu preciso achar aquela peça de roupa, mano Pra mim conseguir pegar... Pra fazer o... O Dusknoir E também começar a fazer o meu... O Lukaro, né, velho? Deixar ele feliz pra fora da pokebola Então eu vou fazer o seguinte Eu vou upar um pouco o Riolo, mano Porque eu quero transformar ele em Lukaro logo, mano Sério E eu preciso levar todas as minhas coisas comigo Pra minha casa nova Deixa eu ver esses ataques aqui Se algum pega nos meus pokémons novos aqui Deixa eu até guardar esse tema aqui, ó Que eu peguei Beleza Vou guardar tudo aqui, mano Que eu peguei Porque eu não gosto de ficar andando com muita coisa, não, velho Sério Não gosto de ficar andando com muita coisa, não Não, com isso, não Eu quero... Cadê? Tá na outra baú Cadê as minhas... As minhas safiras, mano Eu quero começar a fazer as roupas, tá ligado? As roupas das times Eu quero começar a fazer, mano Vou andar por cima aqui mesmo Porque eu sou vida louca Aqui, entra aqui Beleza Ó, tenho três aqui Aqui não tem nada E aqui também nada Então eu vou andar em água também por enquanto Mesmo por enquanto Ó Fazer aqui, ó Água chestplate Vou ficar só com a cadastro em água por enquanto, ó Vou ficar mó chavoso, mano Vou ficar mó chavoso Rocket Legs Ó lá, que bonitinho que eu tô Ó lá Ó lá, vai tirando Ah, não dá pra fazer a bolta de nada, mano Será que eu não tenho mais nada pra fazer? Eu acho que não, velho Acho que eu não vou ter, mano Ah, não vou ter, mano Mas beleza Então é isso aí, galera, mano Esse episódio foi aí, mano Tipo, a gente fez muita coisa, mano A gente capturou muito Pokémon novo A gente capturou o nosso Riolo bonitinho, mano Que vai virar um mega lucar aí, né, mano Eu vou depois ver, galera Aquele negócio de ver como que... Que dá pra transformar os Pokémons Tipo, mais de level 100 Sem cheat, tá ligado? Porque, mano, aquilo lá é um cheat, tá ligado? Eu não quero fazer com um cheat Tipo, digamos que é uma mega evolução Digamos assim Porque também... É, esse Pokémon level 200 ali Mega evoluiu, digamos assim, tá ligado? Então seriam meio que as megas evoluções Mas eu quero fazer aquilo lá sem cheat Porque essa série aqui, mano Ela é sem cheat nenhum, tá ligado? Tudo na raça Então, mano, eu vou ver certinho como que funciona Aí eu dou uma ideia pra vocês, né, moro, galerinha? Então, mano, se você curtiu, já sabe Deia seu like se favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se você não for inscrito no canal Se inscreve aqui no botão de inscrever-se aí embaixo Se você já for inscrito, ativa o sininho Me segue lá no Twitter, no Instagram No Snapchat, que é muito importante também E é isso aí, galerinha, beleza? Bom, vou mostrar mais alguns vídeos aí no canal hoje Vai ter Pokémon XY Vai ter muitos vídeos aí no canal hoje Então fiquem ligados, né, moro, galera? Então é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço e tamo junto